Olá, meu povo! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje, gente, é um vídeo diferente, não é vlog, não é receita, mas é uma receitinha, né? Uma dica super, mega, maravilhosa, que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Porque eu já passei por isso, deu certo e eu vim compartilhar aqui com vocês. Também tem mais de dois anos que eu fiz, né? Quando aconteceu comigo, eu estava ali pegando uma lenha e o meu pé furou num prego, né, gente? O que aconteceu? Eu arranquei esse prego do pé com aquela dor terrível, né? Que muitos que já furaram o pé sabem, né, como que dói, né, gente? Pensei pegar ali um prego ali, ó, enferrujado e ter que puxar assim na raça mesmo, é triste, né? Aí eu vim aqui para vocês falar o que eu fiz que não deixou o meu pé inflamar, não deixou ficar ali, não inchou e nem deixou o meu pé inflamar. E para mostrar para vocês, eu vim também tirar alguma dúvida de algumas pessoas que ficam me perguntando aí no canal, eu tenho um vídeo aí, né? Lá no começo, quando eu comecei a gravar e tal, aí eu ouvi isso comigo, eu furei meu pé, eu sabia da receitinha, corri e fiz na hora. E dentro disso eu fiz um vídeo, tá? Tá aí no canal, gente. Se vocês quiserem ir lá no comecinho, depois que vocês assistirem esse vídeo, que eu vou explicar muito bem para vocês, aí vocês vão lá e veem o vídeo, foi na hora que eu furei meu pé, que eu tirei o prego, né? Depois que eu tirei o prego, eu fui fazer a receitinha e funcionou maravilhoso. Não ficou doendo, o pé não inchou e eu usei três vezes ao dia, tá lá eu ensinando. E agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e vou falar para vocês o remedinho certo para quando você furar o pé no prego, você saber o que você deve fazer. Às vezes é preciso ir lá no poço, no pronto-socorro, tomar uma injeção, né? Como tem que fazer, tem pessoas que fazem. Mas pelo menos eu, quando eu furei o meu pé, eu não fiz nada disso, porque eu já sabia o remédio natural certinho, que funciona muito bem, tá? Então, gente, no vídeo de hoje, eu quero deixar bem explicado para vocês que eu usei cebola. E nesse dia, eu não sei se eu tinha da cebola roxa ou se eu tinha da branca, eu tenho que ver no vídeo para me ver, né? Eu sei que eu usei uma cebola lá, gente. Vou ensinar para vocês, tá? Se uma hora ou outra acontece, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? No amanhã, na vida da gente, meu povo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O que pode acontecer, né? Vai que você vai andando aí desapercebido, chega em algum matinho e tal, vai lá, pisa num prego, uma tábua com prego e você não vê. Então, você está correndo, né? Nessa vida, a gente não está a escapa de nada. Então, para que isso? Se for um ponto de acontecer, eu quero já deixar logo a receitinha aqui para vocês. Vou deixar a receitinha bem legal aqui para vocês, que funciona super. Eu quero falar para vocês que funcionou comigo e eu quero passar para vocês com muito amor. Quando acontecer de furar o pé no prego, não se desespere, tá? Só faz puxar ali, tirar do pé, né? Porque o prego enferrujado, nós sabemos que ele causa dano no nosso pé. Ele causa dano no nosso corpo. Ali o ferrujo entra, né? E ele vai inflamar, vai ficar doendo, vai inchar. Isso que acontece, né? Então, se você estiver em um lugar e acontecer isso com você, você corre rapidamente, pega uma cebola. Eu quero tirar dúvida aí, porque eu tenho um vídeo aí que está rodando, gente, tá? Tem mais de dois anos que eu postei ele e ele está rodando. Aí, o que eu fiz com esse vídeo? Eu fiz na hora que eu furei meu pé, depois um pouquinho eu já fiz logo. Já expliquei logo. Esse vídeo continua rodando. Tem aí muita gente, já viu? Ele tem mais... Eu nem sei quantas mil visualizações ele tem, mas ele tem bastante. Ele roda direto, não para não. Aí, para reforçar esse vídeo, eu vim aqui fazer outro vídeo para vocês. Para você que ainda não viu esse vídeo, né? Ficar ciente como tratar quando ser furado, né? Com prego. Com prego enferrujado. Porque um prego enferrujado é um veneno, né, gente? Se não cuidar, aí vai inflamar, vai ficar difícil mesmo. Então, eu vim mostrar para vocês o que eu fiz quando eu furei o meu pé no prego, né? Eu vi essa receitinha. Foi um doutor que falou, né? Eu tenho um livro que fala, né? O que é bom para quando eu furo o pé no prego. E eu aprendi, coloquei em prática e super funcionou. Não precisou ir em médico. Não precisou ir em pronto-socorro. E eu só fiz fazer o remédio. E eu fazia três vezes por dia. Agora, eu vou ensinar para vocês. Você pode usar essa cebola branca aqui. Aquela cebola que a gente faz salada, né? Tempera. Pode ser aquela roxa. Aquela cebola roxa também, que é bem mais forte, né? Porque às vezes as pessoas perguntam nos comentários. Ah, pode ser a cebola branca. Outros perguntam. Ah, é a cebola roxa. Outros perguntam. Ah, é cebolinha. Eu não tenho cebola agora. Cebola branca nem tem roxa. Aí a pessoa pergunta. Pode ser a cebolinha? Cebolinha verde? Eu falo, não. Com cebolinha verde, gente, eu nunca fiz, tá? Eu creio que o que pode resolver é essa aqui, ó. Essa e a cebola roxa. O que é que você faz? Você pega ela. Pega ela. Ou corta as rodeirinhas dela, ó. Descasca. Corta as rodeirinhas. Ou rala. Você puder ralar num ralo. Pega. Depois que você ralou ela. Você pega. Coloca aí um paninho limpo. Se você não tiver aquelas faixas. Porque quando acontece uma coisa com a gente, a gente não tem nada, né? Aí como não dá tempo de comprar faixa, outra hora no lugar que nem tem que nem como comprar. Aí o que é que nós temos que fazer? Você vai lá. Pega um paninho limpo. Se tiver gás também, pode colocar em cima e colocar um pano, né? Uma tirinha de pano limpinho. Aí você vai bem em cima do buraco. Primeiro você lava, higieniza e rala a cebola. Ou rala ou corta as rodeirinhas. Põe no pano e chega ali onde foi furado. Ou no pé, em algum lado do pé ou por baixo. Porque sempre fura mais por baixo, né, gente? Quando eu furei, eu furei bem nessa parte aqui de trás, ó. Foi uma dor. Pensa pra tirar esse prego. Aí que é triste quando você tem que tirar ele assim, puxar. É triste, gente. Não é fácil, não. Quem já furou o pé no prego aí sabe o que eu tô falando, né? Se você já furou o pé no prego aí sem querer, que ninguém fure as coisas porque quer. As coisas não acontecem porque a gente quer que aconteça, né? É uma surpresa, gente. A vida da gente é cheia de surpresas. Nós sabemos disso, né, gente? Então, o que é que acontece? Se acontecer com você, você não fica desesperado não, tá? Vai pegar a cebola, rala, põe num paninho e pega e coloca ali. Dá uma limpadinha ali onde foi furado e coloca imediatamente ali, ó. Você coloca, enrola e troca. Da noite você tira aquela cebola e coloca outra, enrola novamente, dorme com ela. Eu, quando eu furei meu pé, eu deixei, eu fiz três vezes, né? A cebola, gente, ela tem um anti-inflamatório natural que não deixa, não deixa o ferruge do prego que tá lá dentro do seu pé, puxa. Não deixa lá dentro. A cebola, ela puxa o ferruge do buraquinho ali, do furuzinho que o prego entrou. Puxa tudinho assim, ó. E não deixa o seu pé doer, não deixa ficar inchado, né? Ficar inchado. Não deixa ficar infeccionado, não deixa sair puz, né? Porque quando infecciona, vai sair puz, né? Com isso aqui, gente, é um grande milagre, ó. Eu tô passando aqui pra vocês porque já aconteceu comigo. Eu fiz, funcionou. E aí, no vídeo que eu tenho, que tem mais de dois anos que eu fiz ele, as pessoas, né, usam e depois vem agradecer, né? Que deu super certo, me agradece, né? Que deu certo. Então, gente, eu quero renovar esse vídeo pra vocês. Você que ainda não viu o outro vídeo, você quiser dar uma olhadinha lá, tá lá bem no início do meu canal. Dá uma voltadinha lá que vocês vão achar. Então, o remédio é esse aqui, gente, ó. Não se desespere ao furar o seu pé no prego. Rala a cebola e põe lá no buraquinho. Põe umas três vezes. Tenha paciência, tá? Que você vai ver que o seu pé não vai ficar infeccionado. Não vai ficar com aquela dor que você não pode nem colocar o pé no chão. Vai dar super certo, tá bom? Mas, com isso aqui, eu lhe garanto, porque funcionou comigo. Eu aprendi de um doutor, né? Que ensinou pra mim. Eu aprendi, eu fiz e funcionou, gente, ó. Isso aqui é um poderoso anti-inflamatório natural. Não deixa o seu pé ficar inflamado e nem doendo muito e nem inchado, né, gente? Porque a pessoa que fura o pé no prego é um perigo, né? Porque, sabe, a gente só fura no prego enferrujado, né? O prego, se for um prego novo, por acaso, é difícil, é problema, né? Mas o enferrujado é o que é o perigo. Porque é o caso dos ferrugos que ficam lá dentro do nosso pé, né? Então, gente, pra reforçar o primeiro vídeo, eu trouxe essa dica maravilhosa. Espero que vocês gostem. Espero que vocês venham a dar certo, como deu pra mim. E deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo. Se for preciso, pode fazer, tá? Sem medo de errar, que eu garanto pra você que vai dar super certo. Agora, não deixa passar um dia, dois dias, três dias, não. Coloca na hora. Se você estiver num lugar assim, que não tiver acesso à cebola, procura ali, ó. Coloca, enrola de pano. E você vai me contar o resultado aqui nos comentários, tá, gente? Se esse vídeo te ajudou, você compartilha, tá bom? Compartilha pra seus amigos, pra suas amigas, pros seus grupos. E deixa nos comentários o que vocês acharam. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo sabe o que é bom pra um... Quando eu prego, furo o pé. Isso aqui, ó. Tchau. Tchau.